A primeira audiência pública para discutir a implementação de cotas raciais na Unicamp lotou o auditório da Faculdade de Ciências Médicas. Com participantes de fora e de dentro da universidade, a expectativa era grande para o primeiro dia. Minhas expectativas são altas e extremamente positivas. As três audiências são fruto de uma conquista dos alunos de graduação, por conta dessa última greve, em particular dos estudantes do Núcleo de Consciência Negra e da Frente ProCotas. São três audiências que procuram, em um primeiro momento, dar um pouco do panorama da história das ações afirmativas e das cotas. Num segundo momento, trazer experiências comparadas em outras universidades do Brasil e fora. E, num terceiro momento, discutir, propriamente dito, a política de inclusão social que a Unicamp faz, o Paes, e o modelo de cotas que é alternativo ao Paes. Então, esse grupo de trabalho do qual eu faço parte, junto com a Lucilene Reginaldo, da história, a professora Raquel Meneghello, que é a coordenadora do GT, o pessoal do Pences, o Núcleo de Consciência Negra e da Frente ProCotas, tem se esforçado em construir um ambiente o mais plural, o mais democrático e plural possível, para trazer esse debate para a Unicamp, que é extremamente necessário. E, já há uma década e meia, tem pautado as discussões sobre o acesso ao ensino superior na Universidade Brasileira, especialmente por essa questão, de fato, da inclusão de pretos, pardos e indígenas na graduação. A questão da implementação de um sistema de cotas surge no Brasil nos anos 2000. Na época, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, estabeleceu, através de uma lei estadual, que 50% das vagas de graduação seriam destinadas a alunos de escolas públicas do Estado. Já em 2004, a Universidade de Brasília cria um sistema de cotas raciais, abrindo o debate para o cenário nacional. Em 2012, a Lei nº 12.711, conhecida como Lei de Cotas, foi sancionada, estabelecendo 50% das vagas de universidades e institutos federais para alunos que cursaram integralmente ensino médio na rede pública, que sejam de baixa renda e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Alunos e professores da Unicamp não ficaram inertes a essas mudanças. Isso porque parte da comunidade interna vem acompanhando o debate de cotas raciais no ensino superior. Essa história, na verdade, já começa pelo menos em 2012. Eu consigo visualizar vários eventos, pelo menos a partir de 2012, que eu acho que culminam com esse evento, com essa audiência. Eu ingressei na Unicamp como professora em 2012, exatamente em 2012. E me lembro que, naquele momento, os alunos começavam a se organizar e a propor discussões nas salas de aula. O DCE e alguns centros acadêmicos começavam a levar o debate das cotas para a comunidade mais ampliada, que envolvia, sobretudo, os discentes da universidade. Logo naquele mesmo contexto, que vocês lembram bem, foi o contexto da aprovação pelo Supremo Tribunal. Ou seja, o Supremo Tribunal considerou constitucional as cotas, acho que foi no mês de abril, não me lembro bem, em 2012. Os professores também começaram a se mobilizar. Taina dos Santos, que faz parte do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp e da Frente Procotas, explica motivos para que a universidade promova uma audiência com a temática das cotas raciais. Cotas raciais é uma reparação histórica que o Estado brasileiro deve à população negra. Por vários motivos, eu acho que o professor Felipe Alencastro, o Luiz Felipe Alencastro, é um convidado que conseguiu se aprofundar bastante nessa questão, mas em termos legais mesmo falando, juridicamente demonstrando. Mas o Brasil foi um dos países que mais traficou negros durante o período da escravidão. Ele é uma exceção na América, inclusive por ser um dos países com a maior população negra fora da África, constituída, enquanto grupo populacional. Em contrapartida, a gente vê que essa população foi relegada para ela, mesmo sendo a maioria da população brasileira, o subemprego, não acesso à educação, não acesso à saúde de qualidade, não acesso ao que o Estado tem para oferecer enquanto Estado. A única coisa que chega do Estado para a população negra é a repressão policial. Então, eu acho que agora está na hora de virarmos o jogo nas estaduais paulistas, as experiências de cotas nas universidades federais foram o suficiente para demonstrar que cota só tem a acrescentar entre as universidades públicas brasileiras em termos de estudantes, em termos epistemológicos, em termos gerais. Acho que até mesmo avançar na democracia. Embora a Unicamp tenha sido a primeira universidade do país a implementar cotas raciais para pós-graduação, primeiro no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e depois na Faculdade de Educação, ainda há muito que avançar. Além disso, o fato dessa discussão ser feita dentro da universidade é vista de forma positiva. Essas audiências acabam sendo resultado de uma mobilização em prol do debate das cotas e das ações afirmativas na Unicamp que ocorreu na última paralisação, na última greve de estudantes. Eu acho que essa reivindicação entrou como uma pauta importante do movimento estudantil, fez parte, inclusive, das negociações do final da paralisação com a reitoria e essa gestão realmente assumiu, porque a proposta fundamental é essa, quer dizer, a gente trazer o debate e disseminar o debate na universidade de maneira ampla, trazendo questões que em muitos institutos e faculdades da Unicamp já estão sendo discutidos há muito tempo, mas que para outros ainda parece ser uma novidade. A Unicamp é estadual no seu nome, mas é uma universidade de cunho e reconhecimento nacional e internacional. É uma das universidades mais importantes do país. Então, ela pautar esse debate no interior da sua comunidade acadêmica, no interior do seu conselho universitário, entre professores, funcionários e estudantes, é extremamente importante. Não apenas para a sua existência. As cotas decisivas nesse momento para reafirmar o caráter público da universidade pública, também para reafirmar uma dívida que o Estado tem com a população negra e para realmente a gente começar a discutir a desigualdade social em termos concretos, porque todo mundo reconhece que tem desigualdade social, mas dificilmente as pessoas conseguem se enxergar dentro dessas relações. E você chega na universidade, você consegue ver que é um espaço formado para as elites, pelas elites, e que continua sendo. Legenda Adriana Zanotto